Eu não, eu não, visão nava Cozinhando droga forte, me sento no breaking bad Paco de nota, nego, eu não falo de cheque Maconha forte, me deixou muito mais leve Tô com duas vadias, me mamando no cheveto Duas vadias, disse pra mim que era minha fã Duas vadias, sentou pra mim até de manhã Aperto esse skunk, ablante de maçã Deu coffee, coffee, no story do Instagram Muita grana envolvida, mas não sou flip dinheiro Com essa gloca eu te persigo pelo seu bar inteiro Pente a goiabada, te acertei, tu virou queijo Igual menstruação, deixei seu bairro vermelho Eu só escolho a peça, não me importo com preço Sushi tá brilhando com esses flash no meu peito Minha novinha barba, ela não tem nenhum defeito Cê tenta balão, mas ainda não fez efeito Quer fazer dinheiro, vem que eu conheço o jeito Porta onde eu piso, ele sempre mostrou o respeito Mano, manda em tudo como se fosse o prefeito Se errar com a lei daqui, tu vai parar no leito Eu nego tudo que eu fiz com ela, embora eu tenha feio Ela quer me dar só porque eu vim do gueto Ela fica em choque com o ouro no meu dedo Se aponta o dedo, os amigos sentam o dedo Bebem, mas meu mano, o tráfico desde cedo A base é uma novinha, tu já sabe, eu enriquei Lucra o meu trabalho, eu tô igual um banqueiro Eu faço muito fácil que se foda o primeiro Tô plantando maconha igual o cara o quinteiro Tão passando vergonha se achando pioneiro Meu mano, eu tenho mais 11 garobim que a te ver No meio da safada, mano, me sinto xerife Grifes exclusiva, duvido pegar meu time Minha carteira tá gorda de peixe, ela não faz regime Deixe elas de calcinha dançando na área VIP Filha da puta, se tenta, sabe vai a lona Pode falar mal, mas na minha frente não me afonda Quanto mais cê fala, mais aumenta a minha conta Liga a quantidade de mulheres na minha cama Jogadas exclusiva igual Ronaldinho no Barcelona Se tentar te deixo mais furado que o Bob Esponja Se vier mandado menor se adianta Se vier mandado menor se adianta, se adianta Se vier mandado menor se adianta, se adianta